Eu lembro do tempo do bolão que o meu pai me ensinou E que pra mim ser campeão não podia ter amor Mas foi só um vaqueiro conhecer Uma morena linda e esse aparelho tá Com seu sorriso lindo conseguiu me derrubar Pra mim foi zero porre, mas já sentei no amor Vecido uma galega que o vaqueira que ganhou E pra mim sei que foi a melhor sem a batida Não derrubei o boi, mas encontrei o amor da minha vida Na pista foi zero porre, mas eu ganhei uma galega Eu lembro do tempo do bolão que o meu pai me ensinou E pra mim ser campeão não podia ter amor E mais foi só um vaqueiro conhecer Uma morena linda e se apaixonar E com seu sorriso lindo conseguiu me derrubar Pra mim foi zero porre, mas já sentei no amor Vecido uma galega que o vaqueiro aqui pegou E pra mim sei que foi a melhor sem a batida Não derrubei o boi, mas encontrei o amor da minha vida Na pista foi zero porre, mas já sentei no amor Vecido uma galega que o vaqueiro aqui pegou E pra mim sei que foi a melhor sem a batida Não derrubei o boi, mas encontrei o amor da minha vida Na pista foi zero porre, mas eu ganhei uma galega E todo mundo me conhece porque eu marco presença Onde eu chego para a senha e conquista a mulherada Minha vida é vaqueada, deita rolo no chão Meu cavalo é importado, exclui ele, eu sou campeão Todo mundo me conhece porque eu marco presença Onde eu chego para a senha e conquista a mulherada Minha vida é vaqueada, deita rolo no chão Meu cavalo é importado, exclui ele, eu sou campeão Hoje eu não perdo o troféu, nem levo o cabão do touro Sou raqueiro esturo, sou raqueiro esturo Tenho um mar de dez mulher, tenho um três cordão de ouro Sou raqueiro esturo, sou raqueiro esturo Hoje eu não perdo o troféu, nem levo o cabão do touro Sou raqueiro esturo, sou raqueiro esturo Tenho um mar de dez mulher, tenho um três cordão de ouro Sou raqueiro esturo, sou raqueiro esturo E vai chegando a sexta-feira, já tô quase preparado Meu convite tá chegando, meu sol tá recusado A vaqueia já me chama e eu não posso faltar Esse é meu maior prazer, vou pra dentro é pra ganhar Vai chegando a sexta-feira, eu já tô quase preparado Meu convite tá chegando, meu sol tá recusado A vaqueia já me chama e eu não posso faltar Esse é meu maior prazer, vou pra dentro é pra ganhar Hoje eu não perdo o troféu, nem levo o cabão do touro Sou vaqueiro do estúdio, sou vaqueiro do estúdio Tenho mais de dez mulheres, tenho três cordão de ouro Sou vaqueiro do estúdio, sou vaqueiro do estúdio Hoje eu não perdo o troféu, nem levo o cabão do touro Sou vaqueiro do estúdio, sou vaqueiro do estúdio Tenho mais de dez mulheres, tenho três cordão de ouro Sou vaqueiro do estúdio, sou vaqueiro do estúdio E pra quem desacredita nos seus sonhos, escuta só essa letra Desde menor criado, no meio da favela Correndo ruas, becos e vielas Sempre correndo atrás do meu progresso E a caminhada é longa para chegar o sucesso E anos atrás eu sabia o que fazer Quando minha mãe chorava com falta do que comer E aquilo me doía no coração E quando dividia seu comer pra micro meu irmão Foi quando veio as oportunidades De descarregar vários pés e crescer na maldade Graças a Deus eles nunca me deixaram a sós O meu fuzil é o microfone E a munição a voz E o moleque cresceu E hoje ele tá bem Vecendo, marchando, progresso E agradecendo o que tem Tô conquistando a casa E meu irmão tá bem Agradeço a minha coroa E ao meu senhor, amém E o moleque cresceu E hoje ele tá bem Vecendo, marchando, progresso E agradecendo o que tem Tô conquistando a casa E meu irmão tá bem Agradeço a minha coroa E ao meu senhor, amém Desde menor criado No meio da favela Correndo ruas, becos e vielas Sempre correndo atrás Do meu progresso E a caminhada é longa Para chegar o sucesso E anos atrás Não sabia o que fazer Quando minha mãe chorava Com falta do que comer E aquilo me doía No coração E quando dividia Se eu comer pra mim Pro meu irmão Foi quando veio As oportunidades De descarregar vários pés E crescer na maldade Graças a Deus Eles nunca me deixaram a sós E o meu fuzil é o microfone E a munição a voz E o moleque cresceu Hoje ele tá bem Vecendo marcha no progresso E agradecendo o que tem Tô conquistando a casa E meu irmão tá bem Agradeço a minha coroa E ao meu senhor, amém E o moleque cresceu Então senta a fada Olha o movimento da danada Sapada E hoje é só tapão na rapa Hoje é só sequência de botada Sequência de botada Então senta a fada Olha o movimento da danada Sapada E hoje é só tapão na rapa Hoje é só sequência de botada Sequência de botada Sequência de botada Oh Nani Controle queira Vem da rapa Caruca Vai ser bochosa Vem da em casa E virei da sua Da sua Da sua Então senta a fada Olha o movimento da danada Sapada E hoje é só tapão na rapa Hoje é só sequência de botada Sequência de botada Então senta a fada Olha o movimento da danada Sapada E hoje é só tapão na rapa Hoje é só sequência de botada Sequência de botada Sequência de botada Oh Nani Controle queira Vem da rapa Mas se gostou, vai me dar em casa E virei da sua vida Da sua vida Dona, controle que era bem da Mas se gostou, vai me dar em casa E virei da sua vida Da sua vida E não que eles pôs, daí eu salgamos E não brinquei a próxima, vai ganhar o prezado E não que rival do cabeleireiro Pada pequena, a louca vem E isso é porra de tacado Arnoldo CD Toca aí meu parceiro, lenço da pó de aço E não dica aí que confiança Essa aqui vai tocar no ar do nevozinho Bora meu parceiro, é bom meu tom Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai travando o rabetão, enquanto eu aperto o pini Melhores amigos meus, vai gravando o videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz amor Toca aí meu parceiro Claudinho do céu de cabulado Em dom de espaço onde fecham Bora meu parceiro Lucas no coça do amor Me tem que respeitar Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai travando o rabetão enquanto eu aperto o fim Melhores amigos meus, vai gravando o videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a porra de mim Toca aí meu parceiro Tony da Quixa da Pinturas Toca aí também meu parceiro Soneca Quem não quiser me é Gil Bora meu parceiro Gil Toca aí paredão